Parecia ser disposto a acabar com pelo menos uma tradição no parlamento, a dos discursos que ninguém ouve. Eu não sei o que é decoro com um barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse algado? Porque parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quanto as pessoas estão falando. E fez-se o silêncio entre os 350 parlamentares presentes. Você conseguiu o silêncio do plenário? Pelo menos isso não. Vocês verão quantas coisas eu conseguirei. Porque eu sou um brasileiro que ama o seu país tanto quanto qualquer pessoa que está aqui dentro. E eu vou me fazer respeitar. Angariou simpatia não solicitada. Eu não posso deixar de vir aqui e me congratular com vossa eleição. Vossa eleição não teve meio milhão de votos. A não ser pelo seu valor de comunicação. Quem não conhece Clodovio, desde os tempos da moda, desde os tempos em que se faziam as melhores coleções de São Paulo de roupas nacionais. Mas não se deixou seduzir. Muito obrigado, Paulo Maluf. Bem, eu queria que todos soubessem, porque eu sou uma pessoa muito conhecida no país, graças ao trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a Deus. E uma última informação, a quadril...